Alô amigos do Portal do Gremista, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é pra falar de Romildo Bolzano. Eu e o meu parceiro Bruno Brigato. Romildo Bolzano, gente, que se envolveu em mais uma polêmica, podendo dizer assim, porque ainda segue. E indefinido se ele vai ser candidato ao Palácio Piratini, como governador do estado, como um dos possíveis candidatos pelo PDT, seu partido, ou não, ou permanece no Grêmio. Então esse é o X da questão, esse clima de indefinição, que vamos ser sinceros, a grande maioria sabe que ele é um cara muito ligado, é um político nato, todo mundo sabe. Mas essa indefinição acaba atrapalhando a equipe do Grêmio. E agora, Bruno, agora por último ele acabou aparecendo num comercial, né, é normal agora, os pré-candidatos estão aparecendo, do PDT, e aí a torcida do Grêmio não gostou muito, porque, pô, peraí, o cara tá aparecendo como um possível candidato ao Palácio Piratini, então o que ele tem que ver com o Grêmio? Não dá pra misturar as duas coisas, né, Bruno? Acho que é até ruim pra ele, porque acho que o governo do estado é uma coisa, e uma instituição de futebol é outra. São coisas totalmente diferentes, né, Bruno? Pois é, Rony, meu querido, trazendo dessa vez um tema um pouco polêmico aqui nesse vídeo no portal do Grêmio. E um tema, Rony, que por mais que seja incômodo, acho que não é surpreendente, não, por todo o cenário que a gente já vinha observando. O Romildo, quando, o Romildo pouco aparece, né, Rony, pra coletivas, esse ano ele vem aparecendo até um pouco mais, e de todas as vezes que ele apareceu, praticamente todas, ele foi questionado sobre essa candidatura pelo PDT, que já é algo que vem circulando, né, como uma possibilidade desde o ano passado. E me chamou a atenção, Rony, na última coletiva que ele deu sozinho, uma coletiva que ele apareceu no meio da tarde, né, vai se lembrar dessa, em que ele foi questionado, né, sobre essa candidatura do PDT, ele foi questionado da seguinte maneira, Romildo, vai ou não se candidatar pelo PDT, o governo do estado? E ele falou, isso não passa pela minha cabeça no momento. Isso não é nem um sim, nem um não. É. Depois ele foi questionado, de novo, nessa mesma entrevista, sobre esse tema, falando com o jornalista que questionou, foi muito bem, inclusive, que falou, Romildo, você já foi questionado, mas eu quero que você responda da seguinte maneira, sim ou não? E ele falou que ainda estava em aberto. A partir desse momento, acho que já fica claro que é um sim, né, Rony? Sim. É um sim. Ali ele já entregou, só que eu acho que, de fato, ele não, é o que você falou perfeitamente, meu querido, ele não falar aberto. No momento, o Romildo é presidente do Grêmio. Ele está no cargo de presidente do Grêmio, então ele tem que responder como presidente do Grêmio, ele deve totais satisfações ao Grêmio. Então ele não pode chegar, é lógico que ele pode, ele pode fazer o que ele quiser, tem o que ele deve e o que ele não deve, né, aí já é da questão ética do próprio Romildo. Mas acho complicado ele, enquanto presidente, um representante máximo do Grêmio, não falar abertamente sobre isso, não chegar e falar, olha, muito provavelmente vou concorrer. Porque se ele fica nesse fala-não-fala, mesmo que ele dê totais indicações de que ele iria concorrer ao governo do Estado, tem que falar isso abertamente. Porque senão a torcida que já está irritada, porque já está numa Série B, já está com o elenco abaixo do que ela esperava, já está com muitas rusgas, muitas cicatrizes do ano passado, vai ficar só mais indignada com o trabalho do presidente. E não entendo, Rony, não entendo mesmo qual é a estratégia do Romildo nisso, porque se ele quer se candidatar ao governo do Estado, teoricamente os primeiros votos que ele ganharia seriam os torcedores do Grêmio. E já não vai ganhar, Bruno, já vou falar sobre ele. Pois é, essa é a questão, né? Eu vou, bom, vou dar a minha opinião agora, o Bruno falou que foi perfeito, foi preciso, e já vou trazer também o caso para vocês aqui para explicar direitinho. Até mandei um linkzão para o Bruno aí que alguns colegas publicaram e tal. É o negócio seguinte, galera, na minha opinião, acho que o Romildo, se eu fosse ele, eu não me candidataria. Por quê? O Grêmio caiu para a Série B. Ele foi um técnico, um técnico, não, perdão, um presidente que na sua gestão conquistou os principais títulos. Só não conseguiu o Campeonato Brasileiro, né? E não conquistou porque o seu técnico não priorizava. Porque na época ele tinha bala na agulha para ser superior ao próprio Palmeiras, que ainda não era uma potência como é agora com o técnico, o Abel Ferreira, era do Felipão, até um dado curioso, né? E tal, talvez tenha tido outros técnicos, mas não sei, acho que ele foi o Felipão, foi o Abel, né? O Bruno até pode me ajudar nessa aí, mas enfim. Teve o Lucha. Oi? Teve o Lucha, entre um e outro. Lucha, é verdade, meu lindo, é verdade, Lucha. Que ganhou, inclusive, o Paulistão, né, cara? Ganhou, lançou o Patrick de Paula, enfim. Mas isso aí é assunto para o futebol em geral, né? Grande Lucha aí, o projeto. Mas falando aqui, né, um caso sério, meu querido. Eu acho que é o seguinte, eu se fosse Romildo não me candidataria, porque, cara, você colocou o clube que você defende na pior situação possível, na Série B, e ele é o principal responsável por isso. Não só ele, mas também tem outros personagens dentro do Grêmio, né, da cúpula gremista, que também estão. É vice-presidente, é o C.O., é o C.R., jogadores que não conseguiram assimilar onde estavam e tal, que tiveram em decréscimo técnico e todo mundo tem uma certa parcela de culpa. Mas a principal, como falo da fatia de bolo, eu sempre brinco com o Bruno. A maior fatia é a do Romildo. Acho que é um dos pilares, né, dos responsáveis pelo rebaixamento. E é engraçado porque, assim, o cara conquistou tudo com o Grêmio, como eu falei. Você não conquistou, como eu falei, o Brasileirão, o Sul-Americano e tal, e o Mundial, né, que teve um paré próximo dele contra o Real Madrid. Mas o cara conquistou tudo. E aí, cara, pô, você poderia sair por cima. E hoje, na minha opinião, se ele for sair, e eu acho que vai sair pelo que estamos vendo, vai sair embaixo com o torcedor, torcedor. Hoje, nas redes sociais, ele era um nome antigamente unânime. Ah, quem é o melhor presidente? Ah, é o Romildo Bolzã. Hoje em dia, você bota no Twitter Romildo Bolzã, talvez se encontre mais xingamentos, mais críticas, né, a respeito da sua condução do seu trabalho, do que elogios. Então, é uma pena, é uma lástima, né? E pra explicar o caso pra vocês, nós estamos em um período, né, que ainda os candidatos não podem ser candidatos oficiais, né, Bruno? Só pra explicar pra galera, são pré-candidatos, né? Ou uns até não oficializaram ainda. O partido dele, o PDT, né, do Romildo Bolzã, acabou gravando um comercial lá no Parque da Redenção, né, um ponto turístico de Porto Alegre, né, pra explicar pra galera. E nesse vídeo estava ele, a deputada, né, Juliana Brizola, muito forte, Bruno, do PDT, e também o deputado Vieira da Cunha, ele que é esse parlamentar e se afastou do Ministério Público, né, e ele é considerado dentro do partido, Bruno, até conversando com alguns amigos e tal, como um plano B, né, caso o Bolzã recue, que tudo pode acontecer, né, e aí ele permanece no Grêmio e o Vieira da Cunha seria como, digamos que o plano B, né, seria a carta na manga do partido. Então, seja, né, Bruno, pra encerrar o vídeo aqui, a gente fica no aguardo, né, como o Bruno bem salientou. Ele foi um... Quando ele participou da coletiva agora no início de abril, foi questionado por várias vezes e ele não disse nem que sim, nem que não. Mas eu acho, na minha opinião, e também do Bruno, acho que dá... E também dos colegas jornalistas que ele vai ser sim o candidato, acho que não tem muito o que escolher. Agora, essa questão de ficar prendendo muito, não falar, acho que tende só a prejudicar, né, é uma pena. Eu lamento que o Romildo, se candidatando, eu acho que não deve ganhar pra você entrar em questão de juízo, né, de política, porque, infelizmente, cara, os torcedores do Grêmio, que seria talvez a grande... A grande parcela de votos pra ele não votava e conversava, pô, mas se o cara conseguiu não ir bem com o meu clube, tu imagina ele sendo um gestor de um estado, sabe? Trazendo essa analogia. Então, acho que perde um pouco dos votos, né? Sem entrar em questão de se o partido é bom ou ruim, enfim. Então, acho que esse caso acaba prejudicando bastante. Acho que é mais ou menos por aí, né, Brunão? Ah, é, Rony. É, sim. Aí a gente tem que acompanhar agora o que ele vai fazer, né? Porque já é uma grandissíssima gestão de crise que aparece pra ele já enquanto possível candidato, né? Então, assim, ele tem que entender, o Romildo tem que entender que enquanto pré-candidato, enquanto antes de ser pré-candidato, ele já tem que trabalhar a candidatura dele, se for isso mesmo que ele quer fazer. E se ele quiser mesmo trabalhar essa candidatura, ele precisa ser primeiro, antes de tudo, honesto com o Grêmio. E ele não tá sendo, né? É verdade. E aí, prejudica o clube, prejudica todo mundo e sair em baixa, né? O que é ruim, poderia sair em alta, né? Cara, pô, ganhou tudo e tal. Como foi o Fábio Koff, como foi outros presidentes também que conquistaram tudo. Brunão, cara, muito obrigado pela tua participação. Foi mais um vídeo que nós gravamos aí pra galera. E se você concorda ou não concorda com a minha opinião e com a do Brunão, não tem problema. Bota nos comentários aí e ajude a levar esse vídeo pra mais pessoas aí, torcedores do Grêmio e amantes do futebol em geral. Beleza? Tamo junto, Brunão! Valeu, galera! Deixa o like, hein! Valeu!